Qual é o grande sonho de Charles Oliveira, Charles do Bronx? Vencer Benio Darius no dia 10 de junho, depois enfrentar a Islama Racheve no dia 21 de outubro e finalmente recuperar o cinturão dos leves. Nada fácil e pra piorar essa missão não depende só dele. Mesmo que vença Darius no UFC 289, Charles pode acabar não voando pra Abu Dhabi porque ele já enfrentou o Russo e há outros concorrentes no páreo. Mas antes de correr é preciso dar os primeiros passos, certo? Darius já é um grande problema e na atual conjuntura, pra mim, é 50% pra cada um. Se passar e de preferência convencer, Charles ainda vai ter que acompanhar atentamente a performance de três lutadores. E a partir disso, tem uma boa e uma má notícia. Começando pela má, Alexander Volkanovski entregou uma luta muito mais parelha ao Marracheve do que o Charles. A real é que uma luta foi conclusiva, pelo menos naquela situação, e a outra não. O Bachola vai tentar unificar os cinturões dos penas contra a Yair Rodrigues no dia 8 de julho, estrelando a semana internacional da luta. E se for bem sucedido, terá tempo suficiente pra voar pra Abu Dhabi. Esse é o maior concorrente que Charles tem no momento. Até porque Volkha acabou de revelar em seu canal no YouTube que o UFC já ofereceu pra ele a revanche imediata. Só que Volkanovski e Dariush não são os únicos que podem melar o plano. Na briga também tem o número 2 e o número 3 do ranking até 70 quilos, Justin Gates e Dustin Poirier. Segundo anunciou Dana White anteontem, os violentos se reencontram na luta principal do UFC 291, dia 29 de julho. Aí, meu amigo, se eles fazem a luta do ano, a principal de um PPV o recheado, você acha que o vencedor, um americano popular que nunca enfrentou o Marracheve, não pintaria 3 meses depois em Abu Dhabi? Só que desse casamento, pelo menos no meu modo de ver, acho que saiu uma boa notícia pro Charles. Explico. Como acabei de citar, Poirier e Gates só podem entregar o caos, a anarquia, porque é a natureza de ambos. E não, não vou citar novamente a fábula do escorpião com o sapo. A luta vai ser fantástica, e a chance de um deles deixar o octógono com vitória por nocaute é de quase 100%. Imagina só se 4 ou 5 rounds de pura guerra entre eles tá concorrendo com 3 rounds meio mornos entre Charles e Dariush. No primeiro encontro, o diamante definiu em 4 rounds, e acho ele o pugilista mais polido. Mas pela qualidade, a maluquice, a agressividade e a potência do Gates, é praticamente uma briga de foice no escuro. Também desconfio que o queixo do wrestler que não gosta de wrestling é ligeiramente mais frágil. O cara faz a dança da galinha toda santa rodada. Por isso, vou de Poirier por 60 a 40 em relação ao favoritismo. O meu ponto nesse vídeo é que o Dana White, pra essa luta, reintroduziu aquela bobagem de cinturão BMF, criada pra Nate Diaz vs. Jorge Maddal. Vocês sabem, do homem mais brabo do mundo, pelo menos mais brabo da categoria. A solução num primeiro momento parece ingênua, apenas pra justificar a luta principal de um pay-per-view valer cinturão, né? Que é mais ou menos uma regrinha. Mas pra mim, de bobo, o Dana White não tem nada, e a intenção vai muito além disso. Vamos lá, quando o McGregor tá em alta de novo, mesmo sem lutar, acabaram de lançar um documentário global na Netflix, falando sobre a sua trajetória, queda, a lesão, e agora o retorno, que já tá entre as obras mais assistidas em vários países. Isso significa que a demanda pelo cara, que sempre foi grande, deve aumentar. Considerem também que o reality show The Ultimate Fighter ainda nem foi ao ar, e as tretas dentro da casa, né, incluindo ele empurrando a cara do Michael Chandler, vão dar uma mídia extra pra ele. Aí se vence o Michael Chandler no segundo semestre, e será favorito, franco favorito pra isso, qual é o próximo passo natural do McGregor? A lógica sugeriria a trilogia com o Nate Dias, mas esse preferiu desviar o caminho e fazer a luta de boxe com o Jake Paul. O Nate já percebeu que errou no curso e já avisou que vai voltar. Mas e se ele perde, se ele é nocauteado pelo youtuber? Acaba com sentido. Então, se tratando do custo do McGregor, o Ultimate precisa ter plano A, B, C e D, porque é daí que vem o sustento da companhia. Na minha opinião, em caso de vitória sobre o Michael Chandler, o plano A nem é mais o Nate Dias, e sim o vencedor de Dustin Poirier versus Justin Gates. Pensem comigo, qual é a forma mais expressa de botarem novamente um cinturão no irlandês, se não essa? E ainda seria o cinturão de mais brabo de todos, sem precisar lutar com o Roy mais Vidal. Pessoal, o campeão linear é um wrestler que dizem ser até superior ao Habib. Vocês acham mesmo que vão casar Mahashev versus McGregor, e o Mahashev sendo ainda nem tão popular pra estragar o brinquedo? Nada disso. Vamos fazer aqui um circuito de porradeiros, incluindo Poirier, Kate, Chandler. Nate Dias se decidir voltar e vencer o Jake Paul. É o GP da grana. Vamos lembrar que Poirier certa vez optou por enfrentar McGregor ao invés de receber o Tyroshot. Foi daí que surgiu Michael Chandler versus Charles Dubron. Tenho certeza absoluta que ele faria de novo num pestanejar de olhos. Justin Gates, a mesma coisa. Então esse desvio de finalidade acabou juntando Poirier e Gates de novo, em busca de um McGregor shot, a versão mais abonada do Tyroshot. Nesse caso, Charles precisa vencer o Darius de qualquer forma e torcer por um único desfecho, que é o Yair Rodrigues dificultando ao máximo a vida do Volkanovski, deixando o resultado inconclusivo. Porque ainda que McGregor não vença Chandler, essa luta pode rolar depois de outubro, por causa dos problemas com a usada, o que deixaria o vencedor de Poirier versus Gates à espera dele e fora do Tyroshot. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do casamento de Poirier versus Gates? Além de um lutão, acham também que foi uma boa notícia para Charles Dubron, como eu tô lendo ou não? É uma má notícia, porque o vencedor não vai querer pegar o McGregor, vai querer ir direto para o cinturão. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, por favor, deixe o joinha, que ajuda bastante o nosso engajamento. E não percam as duas resenhas que eu soltei ontem, que teve rodada dupla. Eu falei sobre Poitam versus Ian Blachowicz e Paulo Borrachinha versus Icran Alisqueirov. Os dois links vão aparecer aqui do lado para você conferir. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.